Do universo da LEGO Marvel chega uma nova aventura com os Vingadores. Somos nós. Era só juntar as peças. Nós só temos uma pergunta. Quem é ele? Oi. Mais um dia maravilhoso na cidade de Nova York. Meus amigos me chamam de Dennis, um funcionário do controle de danos. Mas eu meio que quebro muito as coisas. Dennis, não! Ei, 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 ei. Você tá falando com o público? Falar com o público é coisa minha. Em 18 de outubro... Vejam! Chega de Vingadores. A gente deve ficar aqui por um tempo. Sua vez. Os Vingadores foram capturados e não sobrou ninguém pra salvar a cidade. Eu vou conseguir. Para de falar com guaxinins e plantas. Se quiser, posso atirar nela. Eu sou o Groot. Descubra o seu herói interior. Cuidado! É, a gente já é. Unindo uma peça de cada vez. Eu tô aqui pra ajudar. Eu sou bom em demolir coisas. Eu sou o... Homem-D. É ruim? Bom, ele não é. Bem-vindo aos Vingadores, garoto. Espero que sobreviva a experiência. Lego Marvel Vingadores. Missão Demolição. Disponível em 18 de outubro no Disney+. Eu sou... filma desseısı. Cont applying for互 아닌 , Eu soube aFrame... é menado... Illinois. I soube de... severo... óbvio...